Bom dia, Rafael Crispim Bezerra, estou aqui na ponte que eu consegui levantar de um rio concreto aqui no Atuba 1 Curitiba-Palaná, onde solicito a Prefeitura de Curitiba o desassoleamento do rio Atuba, limpar a terra acumulada no fim do rio e se possível retirar um pouco da sujeira. Pois com o risco de grandes chuvas que vão chegar nesse período de outono 2024, já estou solicitando o desassoleamento e a limpeza deste rio, retirada da terra e alguma outra coisa que esteja no rio, para evitar alagamentos futuros aqui na região do Atuba, entre Curitiba, Vila Esperança, Campo Alto, Colombo. Aqui é Rafael Crispim Bezerra, sempre fazendo a frente e tentando ajudar os que mais precisam, os que mais próximos estão do rio. E aí 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 aqui sou Rafael Crispim Bezerra em Pro em frente do Atuba 1 Curitiba Paraná. Não sou político, não sou candidato avaliador, sou só morador em busca de somar com a Prefeitura de Curitiba e solucionar os problemas aqui esquecidos pela própria instituição Prefeitura de Curitiba Paraná. Rafael Crispim Bezerra com vocês, valeu? Salve, salve, Rafael Crispim Bezerra, estou aqui no estacionamento do supermercado Esperança e a pedidos de algumas pessoas venham solicitar a Prefeitura do Curitiba, se possível, a elaboração e a implantação de uma lombada nessa rua Sebastião Gonçalves Pinto em frente ao supermercado Esperança, número 26, pois o fluxo de carros aqui está alto e com uma multa locomoção de pedestres, como também crianças, solicita a Prefeitura do Curitiba a elaboração, se possível, a edificação e a implantação de uma lombada física nesse local. Pois assim, tento fazer a frente pelo Atuba 1, Curitiba, Praná. Não como vereador, não como político, mas só como morador da comunidade, ajudar a quem mora aqui. Aqui é Rafael Crispim Bezerra com vocês, sempre por aí, em ajudar a comunidade. Obrigado. Obrigado.